Olá, tudo bem? Como vocês estão? Começamos um vídeo de top 10 e hoje eu vou falar sobre filmes e séries que tem comida. Vamos nos deliciar muito e você não pode assistir com fome. Ok, primeiro eu queria falar com vocês pedindo desculpas pelo meu desaparecimento por esse tempo. Pra mim é um pouco difícil ter rotina, é um pouco complicado assim, ainda mais estando em casa. É meio difícil assim pra mim, eu sou uma pessoa que sou um pouco anti-rotina. Pra algumas coisas só que eu gosto de rotina, mas eu prometo que eu vou me esforçar. Não garanto que eu vou conseguir gravar assim com bastante assiduidade, mas eu vou me esforçar pra que isso aconteça, tá? Tá legal? Então, gente, vamos começar o nosso vídeo de top 10? E em décimo lugar, nós temos o filme Arrasando na Cozinha. Este filme foi estreado em 2017. Ah, lembrando, antes de começar, pessoal, eu fiz aqui uma lista de todos os filmes e séries que eu assisti, tá? Eu sei que tem muitas relíquias, muitas coisas que podem ser melhores até das que eu listei. E por favor, se você tem alguma ideia de filme ou série que seja melhor ou bom como as que eu citei aqui, deixe abaixo nos comentários a sua opinião, nós queremos ouvir, tá bom? E vai ser bom pra mim também, porque eu gosto de cozinhar, você sabe? Então, eu vou, com certeza eu vou assistir. E hoje estamos com convidados especiais. Olha ali atrás o meu urso gigante, o Harry. E desse lado, a minha gatinha, a Lucille. E ali é uma Reborn. Pra quem não conhece a arte Reborn, é uma arte muito linda e delicada. Se um dia vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando os meus companheiros, tá bom? Então, dando continuidade. Esse vídeo, esse filme Arrasando na Cozinha, eu assisti na Netflix. Ele foi estreado em 2017. E ele conta a rivalidade entre dois chefes de cozinha. Um é profissional, o outro é amador. Um é o oposto do outro, é bem diferente. De um lado, nós temos um chefe experiente de rua, cantonês. É um filme oriental, tá? A gente é coreano, se eu não me engano, ou chinês. Olha, não me lembro, acho que é chinês. E do outro, um renomado chefe francês. Um cozinha com brutalidade, com técnicas impressionantes de se ver, assim, visualmente. Se você gosta de técnicas de gastronomia, coisas assim que são bem impactantes, você vai gostar desse filme. Assim, questão de atuação e técnica não impressiona muito não, tá? Mas essa questão das técnicas é bem legal. O outro cozinha com delicadeza, com uma postura de cozinheiro. O que mais? Ele cozinha com técnicas, ele tem técnicas e apresentações, assim, parece mágica. É, é bem interessante. Eu não sei se aqui alguém assistiu a temporada do Masterchef Profissionais de 2017. Masterchef Brasil, lembrando. Mas quem assistiu vai lembrar da disputa final do William Petter com Rafael Gomes. Esse filme me lembrou a disputa dos dois, porque são duas pessoas totalmente distintas, um contrário do outro. E me traz uma referência de filme. Quem gosta de filme de super-herói, eu não gosto muito, mas esse filme eu gosto. É, Batman Cavaleira das Trevas. Que tem ali o Coringa, né, representado pelo, por aquele ator que faleceu. Agora me deu um branco no nome dele. Mas ele foi maravilhoso, ele atuou, assim, deu sangue, né, nesse papel. Então, é como se fosse a disputa do Coringa e do Batman, sabe? O Coringa é aquele que tem técnicas mais brutais, com apresentações impactantes. E o outro é o Batman, aquele que usa truques de mágica, né, ele não é um super-herói que tem poder. Mas ele tem uns brinquedinhos dele. E tem uma certa classe, né, na maneira dele de lutar. E também uma certa ironia. Bem sutil, assim. Claro que o mais irônico de todos é o Coringa. Mas o Batman também tem uma pitada de ironia. Então, me lembra a batalha deles, né? E é claro que eu não estou comparando a atuação, não tem nada a ver, tá? São coisas bem distintas, tanto que eu coloquei em décimo lugar. Mas eu achei interessante porque me lembrou essa batalha. Então, vamos para o nono lugar. E no nono lugar, nós temos a Origem do Sabor. A Origem do Sabor é uma série, assim que eu confesso que eu não assisti todos os episódios, tá? Mas são episódios bem curtinhos, de 11 minutos, por aí. Essa série é para você que gosta de gastronomia e que gosta de entender a história do ingrediente. Desde a sua plantação, o seu cultivo, a sua colheita, até o prato no restaurante que é servido, tá? Então, se você gosta de gastronomia, essa série é para você. E eu recomendo que assista e está na Netflix. Então, essa série se passa em pequenos povoados da China. Então, para quem gosta de culinária asiática, especificamente a chinesa vai gostar, tá bom? E ela tem três temporadas e está disponível na Netflix. E em oitavo lugar, Sugar Rush. Sugar Rush tem várias edições e está disponível na Netflix. As edições são Sugar Rush Extra Doce, Sugar Rush High e Sugar Rush de Natal. É uma competição de confeitaria, principalmente bolos, tá? São três jurados. Um deles é o Adriano Zumbla. E a Candice. E tem mais um outro lá, que eu não lembro o nome agora, mas ele é bem divertido. Então, quem vencer a competição ganha 10 mil dólares. Eu acho que é nos Estados Unidos, a competição, tá? Então, eles têm que usar a estratégia, porque assim tem tempo. Então, quem tiver mais tempo, mais criatividade e melhor elaboração de sabores e melhor apresentação, levará para casa o prêmio. Se vocês amam doces e bolos, então essa série é para vocês, ok? E em sétimo lugar, The Final Table. The Final Table é uma série, assim, para você que gosta de gastronomia, que gosta de coisas bonitas, que gosta de obras de arte, porque os pratos são como obras de arte. É uma estupenda competição a nível internacional, a nível mundial. Ela foi lançada em 2018 e cada episódio tem um tema de cada país, tá? Cada episódio é uma prova de um país diferente, que eles têm que cozinhar. México, Reino Unido, Espanha, Brasil, Japão, Índia e França. E no final, é uma disputa que é acirrada, julgada por diversos juízes de vários países. E cada um com a sua especialidade, né? Está disponível na Netflix. E vamos para o nosso sexto lugar, a série Vamos Comer! Eu gosto de Dorama! E esta série, Vamos Comer, é um dorama! E é muito divertido, assim, porque cada momento que eles vão comer, está com uma musiquinha que lembra a Itália. Isso é muito legal e dá fome. Então não assista essa série com fome, porque vai ser um castigo para você! Ela é bem divertido. Os personagens, assim, eles se deliciam com os pratos. Essa série se veio em 2015 e conta a história de uma garota que ama comer, mas ao mesmo tempo é obcecada com o seu corpo e tem uma terrível aversão a engordar, pois no passado ela era obesa. Presa em um complexo de inferioridade, ela busca nos exercícios físicos a sua segurança emocional que precisa para conquistar o seu amor platônico, que é seu chefe de trabalho. E ele nem seu nome sabe. Disponível na Netflix. Em quinto lugar, Zumbos Just Dessert. Essa competição é coordenada, liderada pelo Adriano Zumba. Ele nasceu na... Ai, meu Deus. Austrália, eu acho. Acho que ele é... É, ele é australiano. Bem isso. Então, essa competição, assim, os pratos são lindos. É para quem ama doces, para quem ama sobremesas. E os competidores são muito bons. Tá? Então, um pouquinho da história do Adriano. Ele ganhou destaque... Ó, ele é australiano. Ele abriu a primeira confeitaria em 2007. E ganhou destaque através de programas de TV em que participou. Tudo isso se deve à sua infinita criatividade. Isso aqui é o que eu estou falando, o que eu vi. E ousadia na confeitaria, que o nomeou Willy Wonka e rei dos macarons. Para quem não conhece macarons, é um docinho francês, bem gostoso, que tem uma casquinha crocante. E ele é coloridinho. E o recheio pode ser de qualquer sabor. E em quarto lugar, nós temos o filme Julie e Julia. Ele é baseado na vida real. Estreou em 2019. Fala a respeito do início da carreira da chefe Julia Child. E mostra como foi a experiência de Julia Poe em encarar o desafio de preparar 524 receitas do livro da Julia em 365 dias. Pancada, né? E aí a vida da Julia é um pouco pacata. Esse filme retrata a sua experiência. Ela criou um blog para fazer esse desafio. e para as pessoas acompanharem o dia a dia das suas façanhas na cozinha, né? O filme é leve, divertido, delicioso. E além de nos encantar com as atuações de Amy Adams, que faz a Julia Poe, e Mary Striep. Mary Striep, não tem o que dizer, né? Ela é maravilhosa. É demais. Vamos para o terceiro lugar. Estamos no terceiro lugar. E a história de uma criança com fome. Este é o terceiro lugar, baseado em fatos reais. Esse filme estreou em 2010. Se não me engano tem na Maison Prime. E talvez tenha na Netflix. Agora não me lembro se tem na Netflix. Ele retrata a infância de Nigel Slater, que não tinha uma relação muito boa com seu pai. e a sua mãe não tinha talento nenhum para a cozinha. Seus jantares terminavam em torrada com manteiga. E ela gostava muito de comida enlatada, porque ela não sabia fazer as coisas, né? E então, por causa disso, desperta o interesse no jovem Nigel pela comida desde cedo, desde criança. Aí, até o momento que ele chega na adolescência, ele começa a praticar as habilidades dele. E ele sofre preconceito, porque daí na escola tem algumas disciplinas, tem das exatas, tem das humanas. E ele vai para das humanas e escolhe a culinária, né? E a maioria... E só tinha ele de menino, né? Todas eram meninas. Então, ele acaba sofrendo um pouquinho de preconceito ali. E é nessa época que surge uma oponente para ele. A altura até. Uma pessoa que dominava a cozinha. E isso acaba gerando uma batalha de pratos entre os dois. É bem legal. Eu recomendo para vocês assistirem. É interessante na Netflix. Primeira vez que eu assisti. Eu assisti uma vez só e não esqueci esse filme. E em segundo lugar, nós temos Chocolate. Ou Chocolate. Estreou em 2000. É um filme, tá? É para quem gosta de doces, mas principalmente para os amantes de chocolate. A história nos mostra mãe e filha que se mudam para uma pequena cidade. É uma cidade muito religiosa, cujas vidas espirituais dos habitantes é fiscalizada por um padre viúvo. A dona da chocolateria se chama Vian, uma mulher tão doce quanto os seus chocolates. Embora a cidade inteira esteja de quarentena, sim, uma preparação para a Páscoa, que eles não podem comer nenhum doce. O Vian vai conquistando aos poucos os estômagos amargos dos moradores daquela cidade. Nesse filme aparece o Johnny Depp, mas quem se destaca aqui é a atriz encantadora Juliette Binoche. Eu até nem conhecia ela, não sabia o nome dela, mas eu gostei muito da performance dela nesse filme. Em primeiro lugar, não poderia ser menos do que A Festa de Babete. Ah, esse filme, para quem assistiu Masterchef, foi ali que eu conheci esse filme, através da Paola Carucela, que ela falou o nome do filme e eu fui pesquisar. E consegui assistir num sitezinho, você coloca, digita no Google e aperta lá na pesquisa vídeos e vai aparecendo em um site. E ali tem o filme completo, porque fora ali, acho que só baixando. Esse filme estreou em 1987, é um filme dinamarquês, e ele conta a história de duas irmãs, filhas de um pastor, que contratam uma cozinheira chamada Babette. Essa mulher tem uma história difícil de superação, vocês vão entender assistindo o filme. Babette veio da França e passou a morar neste vilarejo, onde essas irmãs moravam, um vilarejo da Dinamarca, no século XIX. Com essas irmãs, com essas irmãs que a contratam como cozinheira, quem faz o papel da cozinheira é a atriz Stephanie Alden. Muito boa a performance dela. Ela atua lindamente e ela parece uma chefe de cozinha mesmo, ela tem postura, tem time para cozinhar, Ela é organizada na cozinha, ela é uma orquestra o momento que ela prepara, então ela prepara um jantar. O filme mostra um jantar que impressiona todos, assim, e a qual inspira a admiração de todos, principalmente as filhas do pastor. O filme foi dirigido por Gabriel Axel, não conheço ele, mas muito bom filme, recomendo até para quem gosta de cinema, quem gosta de filmes bons, esses três primeiros filmes que eu citei, mas principalmente esse da Festa de Babette, são filmes muito bons e vale a pena assistir, eu tenho vontade, eu quero assistir de novo esse filme, porque é muito interessante. Então é isso, tá? Se você não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito no canal, compartilhe para os seus amigos, quem gosta de comer, porque acho que a maioria gosta de comer, né? Quem gosta de doce, quem gosta de salgado, nós temos opções para muita gente aí. Eu gostaria de ter visto mais filmes, mais séries, mas por enquanto é o que eu tenho aqui para vocês, tá? Principalmente esses filmes aqui que eu separei, eles são maravilhosos, recomendo que assistam, tá bom? Hoje eu me produzi um pouquinho, eu não gosto muito de usar maquiagem, então eu passei só um pozinho no rosto e fiz uma coisinha bem simples, mas eu fiz aqui para ficar um vídeo mais apresentável para vocês, tá bom? Obrigada! Então o próximo vídeo vai ser da nossa série da Nádia, ok? E nos veremos em breve, assim espero. Tá bom? Eu prometo, eu vou tentar. Tchau, tchau! Tchau, tchau!